Música Olá, estamos chegando aqui numa gentileza de Alto Posto Alasca, SR Madeiras e São Roque Supermercados Noite de quarta-feira, dia 8 de agosto, estamos mais uma vez no palco das festas de agosto Para apresentarmos daqui a pouquinho Luiz Carlos e Fabiano Essa dupla setaneja aqui da região, aqui de São Roque, que vai cantar já já para você E você confere essa cobertura da TVJE Então a partir desse momento, vamos curtir juntinhos na TVJE, Luiz Carlos e Fabiano Música Música Boa noite São Roque E hoje nesse cabaré a mulher a deu um bimba É só chega, beijar, beijar E hoje nesse cabaré a mulher a deu um bimba É só chega e vai, vai, vai Música Aqui o esquema é bem diferente Tem que não é bem a fazer, se forre, vim bora Foi grata Vai ter gente com linha Não tá falta em pulp самый É só que o outro ada e vai roubar Veja em alta beleza Olhe a clara ativar E ao final da festa Tem que não se apagar O sistema é a liberdade Tem olhada a todo lado Por um bobagem Por um bobagem Correndo bem pra cá ... ... E hoje nesse cabaré a mulher a deu um bimba É só chegar, vem pra, vem pra, vem pra E hoje não é se acabar, a mulher não tem paz É só chegar, e vai, vai, vai E hoje não é se acabar A gente se espera, é bem diferente E com esse público maravilhoso aí Obrigado pela presença de cada um de vocês, beleza? Simbora, vamos fazer um leve, leve, bem gostoso junto, ó Pronto! Simbora, simbora 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 E ele faz o que fazer Se eu me lembro, 물 me pegava o que vai ser Se eu me lembro, de lu επιpeca Ty na müIST Você já mais vai me vencer Se eu me lembro, se eu me pegava o que vai ser Se eu me lembro, de lu содерж Porto whatever Você já mais vai me vencer Em plena Pesta-feira fui tentar me destrair Eu te dou uma balada, toda linda eu te rir Você não dá uma balada, eu vou cuidar do meu pensado Cazando um ventinho de invadir o seu escravo Você quis mais, eu te garantei, eu sei fazer Se eu te pegar, você vai ter 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 Se eu te teacher, você vai ter Ele foi, foi Se eu te pegar, você vai ter Vamos jogar! Na sexta-feira, o barrilhão, a brincadeira, a mulherada, o sofreu, meus amigos, tô pra beber A faculdade, eu fui pra pé, uma coisa, a galera, e fiz a foda, é amanhecer Sou quem é, sou minha praia, a gatinha tá cantando, é galera, porque é pra beber Eu tinha um bat games-gravo, gravado, nem vem grato, de hora, só acordei numa manboaça E tinha droga pra beber Foi, 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 foi mano doções, foi, 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 foi Foi voluntário e não foi voluntário Sexta-feira tem de novo E toda sexta-feira se continuou Sem muito mais Na sexta-feira virou a minha careta Lerada foi solteira O meu pra mim e outros pra beber Só pra cruzar e eu fui na terra Com uma boa saca Ela evitava até amanhecer Com quem é, com a minha velha Uma pratinha pra cantar Minha galera pode estar Tem um bar de rato grande na vó Vem em casa, se atirava Cortei numa ressaca Tinha prova pra fazer Foi, 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 foi Foi voluntário e não foi Quando torres, você tá perda em novo Foi, 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 foi Foi voluntário e não foi Quando torres, você tá perda em novo Foi, 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 foi Você vai fazer o que, mano? Eu vou pegar você e foi, 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 foi Eu vou pegar você e foi, 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 foi Eu vou pegar você e foi, 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 foi Vou lá na minha velha Vou te ligar Você passa por mim, de jeito que não me vê Eu fico aqui sonhando apaixonado por você Que não goste é pra mim Que nunca me dá bola Vou me acabando o troco Enquanto você rebola Só me dá sem fumar E sem as boladinhas A cria de biquíni E saia da cunha Eu alucinado No rio de tesou Eu sei o que passa Bate no seu coração Bate um dia, você vai voar E eu chegar bem perto de você Vou prender você na minha rede Você vai ver o que eu vou fazer Eu vou pegar você e tem, 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 tem Eu vou mandar ver você por dia Eu vou pegar você e tem, 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 tem Vou dar tapinha na bundinha Eu vou pegar você e tem, 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 tem Eu vou mandar ver você por dia Eu vou pegar você e tem, 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 tem Vou dar tapinha na bundinha Mas se vier você vai procurar E eu chegar bem perto de você Vou prender você na minha rede Você vai ver o que eu vou fazer Ei, 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 ei Eu quero chum, eu quero chum, 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 chum Cheguei na balada do um zero pra viritar A galera no clima do mundo quer dançar O Neymar me chanrou Se bate o tchá-tchá Não tem que ir Ele disse eu vou te ensinar É uma dança sensual Foi a minha rapa em cor Sem minas mudanças Só a briga montou Quando essa mina vai No verão vai pegar Não vai muito tchá-tchá Nos dias inteiro vai cantar Como está me parecendo Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá-tchá Eu quero chum, eu quero chum, eu quero chum Eu quero chum, 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 chum Xuquei na balada, se eu sabi lutar Na aleta, no clima, eu com o meu quer lutar Uma menina me chamou, você vai, tchá, tchá Eu não sei que é isso, ela disse eu vou te ensinar Ela amada só se esmulou, em Goiânia não pegou Menina se fugiu, ele só rogou, já voltou Uma dessa menina vai, o leão vai pegar Só faz o que se acaba, se ele vai cantar Vamos caro e faria, eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero tchú, 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 tchú Eu quero tchú, eu quero tchá Se inscreva no canal e ative o sininho.